E aí? Oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, querendo conhecer o Augusto Rodrigues, meu canal de humor, crescimento pessoal, dicas, todo domingo-feira, dia de vídeo, de zoeira. Assista meus stand-up, se você me segue no Instagram, segue lá, arroba aí o Augusto Rodrigues. Se eu quiser fazer meu cardio... Pai, sexta-feira, tô cansado, tá? Não ia nem fazer cardio, imagina, não pode falhar. Sem falhar já tá difícil, imagina falhando. Pessoal, o quadro de hoje é quadro refletindo e filosofando. Não treinei bíceps hoje. O que acontece? O carnaval tá chegando aí e eu queria falar uma coisa pra vocês. Tive que parar que chegou gente ali. O carnaval tá chegando aí e eu queria falar uma coisa pra vocês. Pessoal, são só alguns dias, é considerado a festa da carne. Não destruam o relacionamento de vocês por conta de carnaval. Não destruam. O shape de vocês, o mental de vocês. Que é o seguinte, às vezes você ralou pra caramba. Às vezes só pra tirar uma camisa numa praia, tá tudo bem. Tá de boa. Só que será que vale a pena mesmo você jogar fora tudo o trabalho que você teve mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Durante o ano passado inteiro pra chegar agora, você jogar tudo com água abaixo. Às vezes um relacionamento, tudo bem, não ia durar o resto da vida, porque a maioria não vai mesmo não. Essa é a realidade. Mais de 90% desse relacionamento chutando de baixo, chutando de baixo. De acordo com a fonte eu, minha cabeça. Não vai durar a vida inteira, mas às vezes você ia ter um relacionamento bacana pelos próximos 2, 4, 5. Talvez 10, 20 anos, mas você às vezes joga fora por conta de um carnavalzinho de bosta aí, que às vezes nem vai valer tanta pena assim. Então, é o que eu queria trazer pra vocês. Não ia ter vídeo hoje não, porque eu tô cansado. Mas o que eu escuto de gente falando, não, tem que treinar porque carnaval tá aí. Depois eu sumo, já escutei pra caramba isso na academia. Tá, faço projetos de vida. Projetos mentais, físicos, financeiros, espirituais e até mesmo amorosos. Né, é válido também. Porque eles falam que o ser humano é muito incompleto sozinho. Falam, mas não acredito nisso não. Mas esse é tema pra outro vídeo. Beleza? Tamo junto. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Até a próxima. Pense nisso e mande aí pro seu amigo, que fica aí juntando dinheiro só pra ficar viajando, fica tomando anabolizante pra ficar indo no carnaval, impressionar a mulherzinha. Beleza? Tamo junto. E mulher também. Fica lá, terminar relacionamento aí. Bom, com às vezes um cara bom por causa de carnaval. Beleza? Até a próxima. Tchau.